Bem, então, a gente tá na Mongólia, né? Eu nunca fui famosa pela comida. Na verdade, as pessoas nem vêm pra cá por causa da comida. Realmente a culinária deixa a desejar. Aqui na Mongólia o que mais come é carne. Eles são um povo nômade, né? Então eles estão acostumados a ficar andando de um lado pro outro e não tem lugar pra fazer plantação, essas coisas. Então é carne, sempre carne. Eles matavam os animais mesmo, viajando. É assim. O problema, na verdade, tipo, pô, carne é gostosa, né? Carne delicioso. Carne, pô, churrascão. Hum! A gente adora. Mas aqui não. Aqui, tipo, eles se criaram nessa onda nômade. Tavam sempre mudando de um lugar pro outro, no meio das estepes mongóis aí, das pradarias mongóis. Então eles não temperavam a carne. É, é isso mesmo. Não temperavam a carne. Eles pegavam a carne, cozinhavam de uma forma muito rápida e comiam. Sem tempero. Bizarro. Bizarro mesmo. Dizem até que no interior, dizem que no interior aqui da Mongólia, em alguns lugares as pessoas salgam o leite, mas não salgam a carne. Salgam o leite, mas não salgam a carne. Aí aqui a carne então é absolutamente insossa. Ruim. Diria eu. Mas aí com o tempo eles até foram temperando mais um pouco essa... Temperando um pouco mais a carne. Mas ela é ruim. Um exemplo da carne na Mongólia é esse aí que vocês vão ver no vídeo. Tá passando agora. Veio que esteja passando pra vocês. Olha o tamanho do negócio que a gente pediu aqui. Tem muita comida. Nem cabe tudo de uma vez. Tá bonito, né? Mas no fim o resultado é esse outro aqui. Qual é a sua opinião da comida? Uma bosta. Nem essa carne gostou daqui, ó. Hummm. E essa geleia aqui? Hummm. Ó, que isso. Parece como aqui no vídeo. Hummm. E essa aqui? Hummm. A palavra não é feio. Mas dá pra entender que ela não gostou dessa carne. De jeito nenhum. Não. Eu também não gostei. Eu tentei pedir uma iguaria, um walker. Em inglês é a Sea Buckthorn. Mas é... Em português acho que é a Espinheira do Mar. Espero que esteja escrito aqui em algum lugar na tela. O nome correto. Então, aí eu fui nesse restaurante que a gente foi. Indicado por esses guias aí. De repente da vida e tal. Eu tentei pedir esse suco de Sea Buckthorn. Agora vocês sabem o nome do vídeo. Eu não sei. E que era tipo um suco dessa fruta batido com leite. Tava quente, né? Queria refrescar. E quando veio o negócio... Minha reação tá aí, nesse vídeo. E aí? Você pediu o que? Um suquinho gelado? É. E aí ele veio como? Veio um negócio com cheiro de queijo... Qual queijo é esse? Não sei. Uma ricota assim. Não. Ricota velha. Uma ricota velha quente. Quente. Vai. Toma um golinho. Não sei se ricota podre é exatamente o cheiro. Porque tinha traços de... Cotage velho. Cotage estragado. E gorgonzola. Uma gorgonzola inexplicável porque tinha gorgonzola. Não sei. Engraçado que a gente comeu um docezinho hoje dessa mesma fruta e tinha um cheiro horrível também. No restaurante o cheiro tava pior por causa do leite. Uma ricota velha quente. Quente. O dia tava quente. Eu pedi uma bebida gelada. Veio uma bebida quente. Na mongolia tem muita comida pura. Mas nada na mongolia. Até tem. Tem um... Um negocinho chamado booze. Tem aí pela evasão de conveniência. Restaurantes e tal. É bem famoso no país. O booze e o kushu. São duas massas com carne dentro. Essas por acaso vem temperada. Mas o principal mesmo é a comida coreana. Comida coreana tem... Tem por todo lado mesmo. Não dá pra entender nada do que tá escrito no mercado. Você vai no mercado e quer comprar as coisas. Ou tá em coreano. Ou tá em russo. Algumas coisinhas em mongol. Às vezes vem uma coisa em inglês. Curiosamente espanhol. Tem algumas coisas espanholas aqui. Não dá espanha. Até algumas coisas escritas em espanhol. Tem um monte de restaurante coreano. Isso tem pra todo lado. Mais do que restaurante de comida mongol. Curiosamente. Tem também os restaurantes asiáticos. Tem um que a gente gosta muito. A gente tem sempre ido lá. Acho que na verdade eles são um monte de comida misturada. Inclusive coreana. Esse que a gente vai tem até mexicana na verdade. Aí tem comida indiana. Comida tailandesa. Comida vietnamita. Todos esses lugares aqui na Ásia. A comida chinesa por acaso não é muito comum aqui. Nesses restaurantes de comida asiática até tem. Comida japonesa aqui. Sushi. O sushi daqui é muito bom. Não é muito barato. Mas... E são poucas. Pouquíssimas as opções de sushi. Mas os lugares que tem são bem gostosos. Mas... Essa é a parte que a gente gosta. Desde a Rússia. Que é o país interior que a gente estava nessa viagem. As pessoas vinham alertando a gente. Bicho. Vodca boa não é na Rússia. Vodca boa é na Mongólia. Essa da foto aí. Deve estar passando uma foto. Tá. Tá. Essa é uma das principais vodcas aqui. Em homenagem ao Gengis Khan. Tá escrito Gengis. Tingis. Que é... Como eles chamam aqui? Gengis é a fama nossa de falar. Gengis Khan é o grande... O grande imperador, né? O Mongólia. O cara conquistou o mundo todo. E estendeu o Império Mongol. Mas ele foi um... Um grande cara. Dizem que ele foi um dos... Um dos sujeitos que mais mataram gente no mundo. Mas... Bem. É mentira. Mas... Bem. Vamos ver se vai ter um outro vídeo sobre isso. Qualquer dia desse. E o Gengis Khan. O curioso. É que a Vodca leva o nome dele. Mas o Gengis Khan nunca tomou Vodca. Vodca não existia na época dele. O cara enchia a fuça mesmo. Era de airac. Ou airag. Depende de quem. Leite fermentado. Aqui da Mongólia. Super típico. A galera tomava muito isso no passado. Tomava muito no passado. Nós tivemos outros gostos de tomar o airag. Mas a foto não é tão nojenta. Nojenta é o gosto. É leite... Fermentado. É tipo um iogurte. Só que alcoólico. E sem açúcar. E ruim. Mas era o que embebedava a galera. mongol na época das conquistas do império. Tem um livro que conta a história oficial. Do império mongol. Que se chama A História Secreta dos Mongóis. E nesse livro. Há muitas celebrações com a Arábia. A galera ficava louco na mesma. Tem menos álcool que a cerveja. E empapuça mais que a cerveja. Porque é feito de leite. Então não tem bar nenhum. Ninguém vende. Vai lá. O forte mesmo aqui é cerveja e vodka. Entre as cervejas daqui. A Marcela. Eu não tomo cerveja. A Marcela adorou a Sengu. Tem uma chamada Legend. Mas a preferida dela é a Altangobi. Nomeada em homenagem ao deserto daqui. Que se chama Tokugobi. E muitos coquetéis. Coquetel tem nos bares todos. Esse aí é no bar que a gente gosta. O nosso bar. A gente elege ali como bar preferido nosso. Bar bom mesmo a gente não encontrou. Quando o preço é bom. A música é ruim. Quando a música é boa. O preço é ruim. Ruim. E a gente diz caro. Porque o Gustavo dá no mundo. Dinheiro infinito é o que a gente não tem. Bem. Dá pra ficar no grau. Dá pra entrar. Tomar umas. E ficar bem doidão. Chão! 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 Tem uma outra comida típica daqui da Mongólia. Que se chama Tsui Van. É um macarrão frito. Com carne de cordeiro. Carne de cordeiro eles comem muito aqui. O problema do Tsui Van é que ele é muito gorduroso. Eu tava tentando explicar a minha experiência com Tsui Van. O macarrão é muito oleoso. Enquanto os coreanos e os japoneses colocam molho no macarrão ou alguma coisa assim. Os mongóis colocam molho. E não fica muito bom. Fica gorduroso demais. Bem, é isso. Então até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. De compartilhar. De comentar. Não sei. Faça o que quiser. Se foi um bom vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal. O canal tá aí começando ainda. Mas... É isso então. Fiquem bem. Curtam aí. E aqui vai umas imagens da Marcela Bêbada pra alegrar o pessoal. Tchau, tchau, tchau.